Fala pessoal, Gustavo aqui da Ferrovia Minas Rio trazendo para vocês o melhor do trem. Dessa vez ao som da Lira Perdoense que está tocando aqui atrás. Vamos trazer para vocês hoje um super cruzamento. Então, já conhece o procedimento, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like aqui para fortalecer a gente, compartilhe com seus amigos e bora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, desse super pisamento, fiquem agora com os tesouros de nossa Perdões, a Lira Perdoense, espero que vocês gostem, compartilhem esse vídeo, um Feliz Natal a todos, fiquem todos com Deus, fui! Tchau. 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 Tchau.